Oi, meus amores! Pra quem ainda não me acompanha nas redes sociais, o meu Instagram é arrobavitoriaportes e hoje a gente vai falar sobre um assunto que eu acho que é super importante de vez em quando a gente vir aqui debater um pouco sobre ele que é sobre estilo, gente. Eu sei que muitas de vocês estão em transição de estilo, estão buscando se reencontrar seja no mercado de trabalho ou pessoalmente e às vezes isso também acaba impactando um pouco na forma como a gente se veste e eu gosto às vezes, quando a gente tá assim super conectadas, de vir bater um papo franco com você sem muitas referências, sem muitas dicas de combinações ou sem falar sobre tendências simplesmente pra gente poder conversar um pouco sobre estilo e sobre os anseios que eu percebo que muitas de vocês têm e o tema do vídeo de hoje que eu queria trazer pra vocês é pra que vocês não sejam reféns das próprias referências de vocês eu falo isso porque nessa função de transição de estilo, de buscar se identificar com novas peças, com novas formas de combinações às vezes a gente se perde e acaba sendo, eu acho que um reflexo das pessoas que a gente segue a gente passa a consumir tanto as referências, seja através de Instagram, seja através de portais ou seja através de ícones de estilo que vocês acompanham pela televisão ou fora dela, enfim, né cada um tem as suas próprias referências, às vezes até dentro da família nisso a gente passa a acompanhar tanto essas pessoas que a gente passa a se vestir igual a elas isso não é legal, gente. Ter referências, ter inspirações é super importante soma, faz a gente ter repertório mas a gente tem que entender que essas pessoas, elas não podem ser o nosso espelho a gente não pode refletir tudo o que elas vestem é super importante que vocês tenham essas referências mas que vocês saibam pincelar o que funciona e o que não funciona pro biotipo de vocês pro estilo de vida que vocês levam, pras necessidades que vocês têm no dia a dia porque dessa forma vocês vão conseguir absorver aquela informação que vocês admiram que vocês gostam, mas traduzir ela dentro da essência do estilo de cada um se a gente vira uma cópia da influenciadora X ou da personalidade Y a gente vive sempre na sombra, porque aquela pessoa vai inovando, ela vai aprimorando, ela vai crescendo e a gente nunca consegue progredir a gente tá sempre ali atrás correndo contra a máquina porque todas as novidades do nosso estilo chegam através daquela pessoa então quem tá sempre inovando é ela e a gente só vai ali sendo reflexo e isso não é legal e muitas vezes a gente passa realmente a vestir uma fantasia uma roupa com a qual a gente não se identifica, mas a gente gosta do estilo de vida que a pessoa leva a gente admira o jeito como ela se veste quer fazer igual e às vezes não consegue nem segurar esse look então é super importante que ao ter as referências de vocês vocês comecem a perceber o que vocês gostam dentro desse estilo e não a copiar exatamente igual o estilo dessa pessoa porque nesse formato eu acho que vocês vão se sentir mais seguras pra poder investir nas peças que vocês usam no dia a dia vocês vão conseguir comprar de uma forma um pouco mais inteligente porque vocês vão comprar as peças e conseguir usar não só daquele jeito como vocês estão vendo a pessoa usar mas de vários outros porque verdadeiramente vocês se identificaram com aquela peça então criar possibilidades diferentes com ela vai ser mais fácil quando a gente compra uma blusa tipo essa que eu tô vestindo que é igual a de fulana e só quando ela usa a gente consegue usar a gente tem essa limitação em função de que ela não funciona pro nosso estilo a gente só comprou, a gente só tá consumindo e usando ela porque a gente tá vendo alguém usar e aí a gente acaba se tornando esse reflexo que não é legal que limita o nosso armário, que limita as nossas possibilidades que nos traz insegurança e sempre nos deixa ali naquele desconforto, sabe? Ah, mas ela veste tão bem, por que eu não me visto tão bem assim? Ah, mas se esse look funciona pra ela, por que pra mim não funcionou? A gente não pode ser refém das nossas inspirações a gente tem que usar elas única e exclusivamente para nos inspirar realmente e não pra copiar então ao perceber um look que vocês gostarem ao acompanhar uma personalidade no Instagram ou aqui no YouTube mesmo e se identificarem com os looks delas comecem a perceber separadamente as peças comecem a tentar entender o que vocês estão gostando dentro daquele look se é a cor, se é o corte, se é a forma como ela tá combinando se é o estilo de cabelo que a pessoa usou, se são os acessórios o que que lhe encanta naquele look? parem de olhar superficialmente e comecem a olhar um pouco mais a fundo pra poder entender o conceito das produções com as quais vocês se identificam porque dessa forma eu acho que vocês vão conseguir se inspirar verdadeiramente e parar de sofrer com isso a gente vai deixar de ser refém pra conseguir absorver a informação necessária então o vídeo de hoje é um vídeo rapidinho é um vídeo realmente pra gente poder falar sobre esse assunto que é um assunto que eu acho que é super pertinente a gente trazer aqui pro canal mais do que combinações, do que tendências, do que as peças do momento eu acho que é importante a gente falar a fundo sobre referências sobre bagagem, sobre repertórios, sobre as nossas inspirações sobre tudo isso que cerca também as nossas escolhas na hora de nos vestir diariamente, gente e quanto mais vocês se identificarem com as peças que vocês têm realmente porque vocês gostam delas mais fácil vai ser de vocês montarem looks com essas peças vocês vão olhar pro armário de vocês e facilmente vocês vão conseguir identificar ali 3, 4 propostas pra cada peça porque vocês não compraram por impulso porque vocês não compraram apenas porque viram alguém usando vocês compraram porque viram alguém usando mas entenderam que fazia sentido dentro do estilo de vida que vocês levavam e aí essa peça realmente passa a fazer muito sentido e passa a ser uma peça que vai trazer praticidade e versatilidade pro armário de vocês espero muito que vocês tenham gostado desse puxãozinho de orelha comenta aqui embaixo se você se inspira ou se você anda meio pirado aí com as inspirações com as quais você acompanha gente, um super beijo nos vemos no próximo vídeo